Você já pensou em quais são as menores pessoas do mundo? Muito provável que não, não é mesmo? Pode deixar que eu vou te contar. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Repinpim. Repinpim reivindicou o título Vago de Homem Mais Baixo Vivo em 2008. Pingpim nasceu com uma forma de nanismo primordial e aos 19 anos mídia, apenas 74,6 centímetros. No entanto, sua personalidade era maior do que a vida. Ele ganhou fama internacional e fez muitas aparições públicas, incluindo conhecer a então recordista de pernas mais longas Svetlana Pankratova em Londres. Pingpim infelizmente faleceu em 2010 com a idade de 21 anos. Ele continua sendo um dos maiores recordistas mais icônicos de todos os tempos, tanto na China como em todo o mundo. Lin Yixi. Lin Yixi tornou-se o homem mais baixo vivo, sem mobilidade, em 2009, medindo 67,5 centímetros. Ele é cadeirante devido à sua condição, osteogênese imperfeita. Lin mora em Taipei, Taiwan, onde trabalha como escritor e ativista social. 2010, Eduardininho Hernandes. Mais de 4 centímetros mais baixo que Repinpim. Eduardininho Hernandes reivindicou o título de homem mais baixo vivo aos 24 anos em abril de 2010. Ele media 70,2 centímetros. Eduard quer que as pessoas saibam que há mais nele do que aparenta. Ele adora dançar regga-tom e curtir a vida. Elif Kokama. Elif Kokama reivindicou o título de mulher com vida mais curta, que permaneceu vago após a divisão da categoria de recorde em 2009. Ela foi medida em 72,6 centímetros, em 5 de julho de 2010, em Osmani, Turquia. Tornar-se um recordista sempre foi um dos sonhos de Elif. Bridgette Jordan. Em julho de 2011, Bridgette Marie Jordan foi medida com 69 centímetros de altura, tornando-a a nova mulher mais baixa viva da época. Ela tinha 31,75 centímetros de altura ao nascer e pesava apenas 800 gramas. O irmão de Bridgette, Brad, tinha 98 centímetros de altura. O pequeno tamanho dos irmãos foi causado pela condição de nanismo primordial osteodisplásico de Majorski Tipo II. Ser a mulher mais baixa do mundo não impediu Bridgette de viver a vida ao máximo. Ela era uma líder de torcida na faculdade e gostava de dançar também. Bridgette infelizmente faleceu em 12 de junho de 2019, aos 30 anos. Jotianji. Bridgette manteve o título por apenas alguns meses, porque em dezembro de 2011, Jotianji completou 18 anos, o que significa que ela era elegível para se tornar a mulher mais curta-viva. Ela já detinha o título de adolescente mais baixa e no seu aniversário de 18 anos, tinha 62,8 centímetros, o que a tornava a nova mulher mais baixa do mundo. Ela pode ser pequena, mas você não pode perder ela, ela atrai uma multidão aonde quer que vá. Jotianji também detém o título recorde de atriz mais curta. Ela apareceu como o personagem regular Mappetite na quarta temporada do programa de TV americano American Horror Story. Junhei Balavin. Junhei Balavin foi verificado como sendo o homem mais baixo vivo, sem mobilidade, em junho de 2011. Ele media 59,9 centímetros de altura e pesava apenas 5 quilogramas. Junhei tinha o tamanho de uma garrafa de refrigerante de um litro quando nasceu. Foi só quando ele era um bebê que sua mãe começou a se preocupar, pois todos os seus amigos o superaram. Seu pequeno tamanho era causado por uma condição conhecida como osteogênese imperfeita, que o impedia de ficar de pé ou de se mover sem ajuda. Ele recebeu medicação para fortalecer os ossos por ordem do médico, mas não ajudou em nada. Junhei infelizmente faleceu em 28 de julho de 2020, aos 27 anos. Chandra Badur Danji. Chandra Danji tinha 72 anos quando sua altura foi oficialmente medida pelo Guinness World Records com 54,6 centímetros. Isso tornou o novo homem vivo mais baixo, bem como o homem mais baixo já registrado. Chandra morava com sua família em um vilarejo remoto no Nepal, a mais de 500 quilômetros a sudoeste da capital Katmandu. Sua aldeia estava tão isolada que ele só ganhou a atenção da mídia na velhice, quando foi descoberto por um empreiteiro florestal que cortava madeira na área. Depois de enfrentar muitos obstáculos em sua vida, a recente fama de Chandra permitiu-lhe realizar seu sonho de viajar pelo mundo. Em 2015, o Sr. Danji faleceu enquanto visitava Samoa Americana aos 75 anos de idade. Kajendra Tapar Magar. Kajendra Tapar Magar detinha o título de adolescente vivo mais baixo, medindo 67 centímetros em 25 de fevereiro de 2010. Em 2016, após a morte de Chandri Dangri, Kajendra se tornou o novo homem mais baixo vivo, de 24 anos. No início da vida de Kajendra, seus pais perceberam que ele era muito menor do que as outras crianças de sua idade. Quando seu irmão mais novo cresceu, ficou claro que Kajendra não cresceria muito. Além de fazer parte de uma trupe de dança, Kajendra gostava de tocar violão e passear de moto com o irmão. Kajendra infelizmente faleceu em janeiro de 2020. O recorde para o homem mais baixo vivo reverteu para Eduard Hernandes, que havia crescido um pouco desde a última vez que ocupou o título em 2010, agora medindo 72,1 centímetros de altura. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!